A paz do Senhor a todos, boa noite para vocês que estão comigo agora às 18 horas no início desta noite. Acredito que posteriormente você também esteja ouvindo, independentemente do horário, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A Palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, para sempre. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando o poder da Palavra de Deus, pensamentos poderosos, tratando sobre comportamento. Antes de trazer o tema, eu peço que você tenha em mãos um bloco para anotação, caneta isoláveis, sobretudo, o mais importante, a sua Bíblia, para que você possa fazer as anotações necessárias, acompanhe a meditação e faça as anotações, que são muito importantes para a sua vida. O tema de hoje, sinto que muitas vezes faço amizades por interesse. Me sinto mal por isso. Leitura-chave em Provérbios 17, versículo 17, a palavra diz, Em todo o tempo ama o amigo e, para a hora da angústia, nasce o irmão. Graças a Deus. Impossível alguém passar por esta vida sem ter feito um amigo. Na verdade, essa infeliz pessoa ainda não nasceu. Tomara mesmo que não nasça alguém com destino tão triste. Amigos são familiares que escolhemos durante a vida. Encontros promovidos por Deus para dar mais cor, leveza e felicidade em nossa trajetória. Tanto que existem amigos que são mais próximos do que os irmãos e demais familiares. Eu sou testemunha disso. Quantos irmãos e amigos eu acabei adquirindo aqui no projeto A Marca da Promessa. Continuando, não podemos passar por essa vida sem ter ao menos um amigo de verdade. Aquele que te confidenciará os seus mais profundos segredos. Um amigo de verdade estará com você nos piores e nos melhores momentos de tua vida e, muitas vezes, será o único que estará ao seu lado. Mas amizades verdadeiras não são muitas. Muitos se aproximam do outro por algum interesse. Pela chance de tirar alguma vantagem, algum proveito. Eu vivenciei isso durante 25 anos. Mas essas duram pouco. Não resistem ao primeiro obstáculo. Afinal, não são baseadas em sentimentos sinceros nem na verdade. A escritura de hoje, em Provérbios 17, versículo 17, recomenda que amemos o amigo o tempo todo. Ou seja, nas boas e nas mais horas. Principalmente quando as coisas não vão bem. Esse mesmo trecho pode dar a entender que a Bíblia opõe amigo e irmão. Mas essa é uma interpretação errada, meu irmão, meu irmão. Quando diz que, para a hora da angústia, nasce o irmão. Apenas reforça que uma amizade sincera é tão forte que, no pior momento, essa relação transcede e o amigo transforma-se num verdadeiro irmão. Nasce o irmão na hora da angústia. Um irmão que se manterá de mãos dadas com você e te ajudará a vencer as dificuldades. Em todas as fases de nossa vida, temos amigos. O da infância, o da adolescência e o da juventude. O da vida adulta. Todos são inesquecíveis e marcam alguma época. Com todos, temos uma história especial. Tenha amigos, cultive-os. Seja você também um bom amigo. Faz bem para o coração e para a alma. As amizades são, naturalmente, relações de troca. Todos esperamos receber algo. Apoio, confiança, companhia. Mas enxergar no amigo um trampolim para alcançar objetivos é, antes de tudo, uma falsa ilusão. Nos momentos difíceis, só os verdadeiros amigos lhe estenderão a mão. Faça o exercício. De hoje, sim, um exercício para a vida. E aproveite para refletir sobre os vários caminhos que a vida nos oferece. Cabe a você escolher como seguir para encontrar o que procura. Como eu falei anteriormente, é necessário que você faça as anotações para colocar em prática aquilo que você está ouvindo agora. Meditando no livro de Provérbios 17, versículo 17. Podemos tirar um bom proveito? Medite junto comigo. Fazemos muitas amizades na vida. Mas não são todos amigos que, com quem, podemos contar para qualquer ocasião. Não que haja desconfiança, mas em situações adversas, poucos amigos permanecem ao nosso lado. Para ajudar alguém é necessário abdicar das próprias necessidades e para muitos isso é difícil. Ao percebermos esse comportamento, podemos desanimar e até gerarmos em nós um sentimento de descrença exagerada. Olha, apesar disso, meu irmão, minha irmã, você está agora, independentemente do horário, podemos recorrer a um amigo que está conosco em todas as horas e situações. Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Além de entregar a sua vida por nós, ele permanece sempre ao nosso lado. O amor de Deus não tem fim. Jesus nos ama incondicionalmente. E em qualquer adversidade, podemos nos apoiar em seus ombros. Olha, Jesus é a melhor referência de como ser bom amigo. Quando gostamos muito de alguém, costumamos imitá-lo. O próprio apóstolo Paulo disse em 1ª de Coríntia, capítulo 11, versículo 1, Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ao imitarmos, estaremos nos tornando um bom amigo para aqueles que estão ao nosso redor e cada vez mais refletindo o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Jesus é o meu melhor amigo. Pegue esses três conselhos para a sua vida. Fortaleça a sua amizade entre você e Deus. Lê a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Acompanhe o nosso trabalho diariamente. Fortaleça a sua fé e aumente seu relacionamento com Deus. Segundo ponto importante, confesse seus pecados e seus medos a Jesus. Ele é seu melhor amigo. Mais do que isso, ele é capaz de te perdoar e tirar todo medo e opressão. Terceiro ponto e último, fale com os seus amigos porque Jesus é seu melhor amigo. Ao falar da razão da sua fé, você tem a oportunidade de apresentar Jesus aos seus amigos aqui na terra. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos iniciando mais uma semana para a sua glória. Muito obrigado pelo milagre da vida. Obrigado pela proteção de nossas famílias, nossos filhos, parentes queridos. Até mesmo por aqueles que agora estão ouvindo agora esta mensagem, independentemente do horário. Jesus é o meu melhor amigo, Pai. Quero te agradecer por nunca me abandonar e por entregar a sua vida no meu lugar, Jesus. Quero estar mais perto de ti, agora e para sempre, e te apresentar os meus amigos aqui na terra, para que possam estar contigo também. Que nesta semana, Pai, sejamos agraciados pelo seu amor incondicional, porta de emprego. Que os processos sejam favoráveis aos irmãos e irmãs que realmente foram lesados nos seus antigos trabalhos. O reconhecimento das doenças diante do INSS. Que possamos ter reconciliação das famílias, o fim do adultério, da mentira, do uso de drogas, bebidas, da prostituição, fornicação, orgias sexuais. Que tenhamos mais vidas entregues a ti, que tenhamos mais crianças sendo apresentadas a ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos e anotecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem e acesse o link aqui abaixo, www.portalprontosocorro.com Conheça a nossa história, conheça o projeto e segue as demais redes sociais. Uma ótima semana para você que está ouvindo agora comigo segunda-feira. Ou para você que está ouvindo posteriormente, que Deus te abençoe. Acesse o nosso site www.portalprontosocorro.com Amém.